Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso ai meus amigos, muito bom dia, estamos aqui mais uma vez no FIFA Ultimate Team, FIFA 20 Pra falar um pouquinho mais desse investimento pra esse primeiro lote, desse evento grande Desse calor de verão que está ocorrendo Pessoal, não é possível, é um evento que dá pra investir muito Mas é um investimento pra 35 dias a 40 dias Então é um investimento que vocês vão fazer a longo prazo, quem tem paciência Então, se vocês quiserem investir, logicamente que aqui a gente não passa só investimento A gente vai passar dicas pra quem tem poucas coisas, quem tem muitas coisas, enfim Então fique ligado, se você que é novo já vai se inscrevendo no canal Na nossa descrição tem o nosso grupo é gratuito, grupo de Telegram Dica de trade em tempo real, PC, Playstation e Xbox Porque as outras plataformas, nossos amigos nos mandam aqui as nossas dicas de trade E a gente passa pra vocês lá nesse grupinho, que é um canalzinho lá, só de uma via Pra vocês terem aí a dica em tempo real E a gente identificando aqui alguma dica que tá valendo, igual aquele filtro que nós fizemos Pra quem tem poucas coisas ontem, né? Ou seja, a dica passada ontem à noite Foi uma das últimas dicas ontem, né? Conseguiu muito retorno aí, ok? Então não deu pra gravar vídeo, a gente já joga lá no nosso grupo Outra coisa, tem o Twitter, né? Que tá na tela aí, tá na descrição também Nos sigam no Twitter também Sempre que tem algum trade legal Por quanto vocês vão comprar, por quanto vocês vão vender Eu lanço lá no Twitter lá pra vocês Também, legal? Então é isso aí pessoal, só dê aquele like então Tá? E vamos seguindo aí Então vocês estão vendo aí que estão aparecendo cartas 8.6 ali Por 10.500, 11.000 Não tem como deixar passar, né pessoal? Não tem como deixar passar Outras cartas 8.4 em sua maioria comprando no mínimo Ou seja, no lance 10.250 às 8.4 Eu já estou vendendo algumas aqui Vocês podem ver que eu estou comprando E eu já lanço algumas pra vender e já vende Aqui, ó Compramos bem barato o Comand Vocês viram no Twitter que eu mostrei lá pra vocês Por quanto a gente comprou Esta é a importância de seguir no Twitter Seguir no nosso grupo Porque aí vocês ficam ligados por quanto a gente comprou E por quanto que a gente está vendendo, tá bom? Mesma coisa aqui, ó 10 e pouco Uma 8.5 Poderia vender mais caro Sim, no investimento Mas se eu quiser já fazer um retorno agora Eu já consigo vender Comprando 10.250 Olha lá, 13.500 Já está no lucro, tá? Mesma coisa aqui 10.250 13.250 Uma diferença de 2.000 coins Desconto 5% a cada venda Está no lucro Aqui, esse sempre vende, tá? Na alta, na baixa, tudo 13.000 coins 10.250 comprando, tá bom? Mesma coisa Essa aqui, sempre saindo muito Dessa carta aqui Bem barato É uma 8.2, ok Mas ela vende 13.000 coins Isso agora, tá? Imaginemos daqui 35, 40 dias Após o segundo lote lá A Dama Traoré, esse comprando muito barato Já vendendo aqui pelo preço de mercado O preço de mercado estava 17.500 mais barato Na verdade estava 18, tá? Baixei para vender agora E vendeu Agora não Isso foi na noite, tá? A noite anterior, ok? Mas já deu certo Pegue um nome Porque tem muito A Dama Traoré Muito barato no mercado Que dá para vender de imediato Ou segurar para vender depois Eu já vendo Eu já vendo Quando eu vejo que está barato Já vendo Pessoal 8.6 muito barato Abaixo de 12.000 Estou comprando Esse foi 12 Olha lá, 12 Está vendo Pode ver que já compraram Já venderam E eu já comprei por 12 Tem por 10.500 também Ok? Vamos dar uma olhada nele O Berg Vamos lá Vamos dar uma olhada Para ver agora Como que ele está aqui Vamos lá Rapidinho O pessoal já deu o like Valeu O pessoal do grupo Que sempre chega aqui Show de bola Aqui, ó Vamos dar uma olhada Vamos lá Ó, abertamente Aqui a gente tem várias opções Ó 8.6 tem ali, ó Ó Opa Ó, tem um de 12 Ali no lance Tá? Poderia dar Ó, o cara está dando aqui 12.250 Vamos ver lá para frente Ó, tem um de 13 aqui Ah, 13 eu já não pego Tá? Ah, está barato Está barato Mas não pego não Tá? Tento pegar abaixo de 12 Tentando filtrar aqui Pessoal Vocês vão conseguir comprar vários Ó, já apareceu uma aqui Ó Ah, lógico Tem as UCL Vamos excluir essas UCL aqui Vamos lá Quase, hein? Quase achei que era Ok, ó Pronto Já excluiu Beleza 10.250 Já não tem 12 12, 12, 12, 500 Do 13 13 não 13, ó Neste horário aqui Acabou de sair um 13 Não vou comprar Mas está barato, mano Daqui 40 dias Ele vai estar bem caro aqui Mas eu não vou comprar Por quê? Eu sei que ele sai mais barato Tá? Então eu não vou comprar Porém Podemos ficar snipando aqui Então, ó X e B Ou quadrado e círculo No Playstation Tá? Então ficando aqui Atualizando Tá? Ou snipando mesmo Quero por Abaixo de 12 Tenta pegar por aqui Por que 13? Acompanhando o mercado Posso já fazer aqui, ó Opa Posso fazer aqui, ó Abaixo de 12 250 Tá? Posso fazer E ele sai, mano A tarde Tenta que a tarde A partir das 11 horas Vamos colocar se a tarde Então não Mas a partir das 11 Até as 3 horas da tarde Muito bom Sai direto Essa carta aqui Tá? Putsa Já deu, mano Já deu Vamos voltar lá Porque eu tenho uma lista Aqui pra mostrar E eu já vou falar De duas dicas aqui De cartas ouro Que nosso amigo Olha lá Lote um Nosso amigo aqui Opa Vamos só rodar o bicho aqui Tem link que vocês tem lá Pra clicar no link Lá do Telegram Já me seguir lá Também Somos quase mil pessoas Já lá, né Recebendo dicas Lá em tempo real Show de bola Pode ver que o pessoal Deixa na descrição aí, né Que tá gostando Muito legal, mano Muito legal Bom Tem dois ouro aqui Que nosso amigo lá O Leandro Amaral É inscrito aqui do canal Nos avisou, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui O que que tá escasso aqui? Então um deles é o Martial Então vamos lá no Martial Olha só Ouro, tá? O ouro dele aqui, ó Tá bem escasso Vendendo a 10 mil, certo? 10 mil Ó, ouro, tá? Aqui já não tem Aqui já não tem Aqui não tem Ó, só tem aqui no final Já 10 mil, ó Beleza 10 seria o máximo dele, tá? Gostei de uma carta Que eu vi ali Deixa eu só dar uma olhada Por quanto que ela tá Rapidamente Aqui, ó Deixa eu ver essa carta aqui A 67 Deixa eu ver a outra aqui Deixa eu ver aqui 75 Deixa eu ver aqui Opa, tem um lance de 56, hein? Vamos ver aqui É, mano Isso daí, ó E tem a 67 Acabou de sair ali E o lance é de 50 ali, hein? Acho que vale a pena Mas Nosso foco aqui seria a ouro A ouro vendendo a 10 Que é o preço máximo dela, certo? Preço máximo dela aí, ó 10 Ó, uuuuh Tá vendo? 9,500 Isso aqui o cara tá comprando 8 Vendendo 10 Comprando 8 Vendendo 10 Compra menos? 4? Compra, tá? O cara que não tá ciente disso aqui Lança no mercado Tá tirando aí no pacote Tá saindo no pacote Saindo muito pouco Pouco, tá? Então o cara que tem Deixa eu ver quantos donos Ó, 5 donos Deixa eu ver esse aqui Ó, 3 Então tá dispensando Tá fazendo a troca Tá substituindo o jogador Não sabe Ó, 18, olha só Tá substituindo o jogador Tá? Então lança fácil no mercado aqui Barato Comprou Abaixo de 8 Já vende 10 Já vende 10 É o preço máximo Ó, de 9 já foi Ó, 10 já vende Ó, mesmo cara aqui Praticamente esse é o mesmo cara Ó, é o mesmo cara Relançou Tá? Vende fácil Logo ele vende Comprando o que? 8 Abaixo de 8 Comprando, vendendo 10 mil coins aqui Beleza? O mesmo caso seria o do Felipe Lá que ele já tem bastante Mas tava escasso Outra que tá escasso aqui Obrigado meu amigo Leandro Amaral Que seria o Dembele Osman e Dembele Então aqui ó Dembele Esse mesmo Deixa eu ver 13 vai 13 seria o preço máximo dele Só tem uma Só tem uma Só tem uma Não tem mais Rapaz Acho que tem duas Deixa eu ver aqui Vamos lá 15 aqui Não tem mais Não tem mais Preciso máximo 13 Acredito que seja 13 aqui Isso aqui só vai ter carta UCL roxa Deixa eu ver aqui É isso mesmo Só tem Olha essa carta aqui Acabou de sair 350 A outra é 400 Ó Daria pra fazer um negócio aqui Mas deixa ela aí Nosso foco não é isso Nosso foco qual que é a ouro E a ouro está realmente Opa Lançaram aqui o mesmo cara Lógico Comprou 9 donos Deixa eu ver aqui Comprou aí do mercado mesmo Comprou barato e já vendeu Já colocou pra vender 3 Já vendeu uma Então tá saindo Mano 13 tá saindo Comprou abaixo de 10 né Já dá pra vender 11 Já dá pra vender 13 Deixa eu ver 12 aqui 12 Opa Opa Oia 12 Então se ficar aqui snipando A gente sabe que consegue comprar Mano 9 8 7 Dá pra comprar aqui 10 Não vou ficar muito tempo A dica tá passada aqui pra vocês É uma terceirização de dica Isso aqui que me passou Foi o nosso amigo Leandro Amaral Todo crédito pra ele aqui Mas vale a pena Vale a pena a gente passar aqui E tentar fazer isso aí Nosso amigo Pedrinho 2007 Ele falou do Varane Vamos dar uma olhada no Varane aqui Vamos lá Varane Aqui ó Varane Ó Não é esse hein Olha só Pronto Esse aqui Mas qual é Qual é O especial dele aqui Seria um 8 9 Se não me engano Um 8 9 dele aqui Que tava mais ou menos Deixa eu ver aqui Aqui ó Essa carta aqui ó Ela é acima de 300 Se não me engano 300 e pouco Tá saindo 100 mil coins aqui Cara 100 mil coins aqui Então Eu acho que dá pra comprar Essa carta aqui Barato Ó Já lançaram 390 É o preço tá 390 pra cima aí 390 era mais barato aqui E snaipando mano Dá pra pegar aqui Umas cartas Essa aqui 100 mil coins Então ó Só que o que vai atrapalhar Essas aqui 120 120 ó 180 180 Então ó Tentar sniper ali ó 180 Pra você ficar lá no final Tem que ser 180 aqui ó Tá Então ó Aqui já dá Né Então aqui já dá Porém Tem que ser cartas Acima Acima de 180 Ó Saiu um agora aqui ó 230 Não é o nosso caso Tá Tem que procurar Que elas vão colocar Carta vermelha Carta vermelha Tá Então a 89 Beleza Então Mais ou menos Aqui ó Tô no X e B Tá Atualizando aqui o mercado X e B Nesse período aqui ó Ou seja A leitura que nós fazemos aqui ó De 187 Até 300 mil coins Comprou 89 Você já tá no lucro Tá Lucro bom aí Mas lá no finalzinho Aqui ó Acabou de sair uma 200 E A gente marca aqui né 230 Não é essa daqui Lógico que essa é mais barato ainda Até porque tem uma mais barato aqui Tá Não é essa daí Mas A gente tá buscando a 89 E se cair aqui A gente já compra Porém Ele falou que saíram 3 né Saíram 3 Joguei até no nosso grupo lá 3 por 100 Aí vai ter que ver aqui manos Ou máximo 100 né 150 ali Ó Aquelas cartas ali ó Vamos dar uma olhada aqui lá Um 59 novamente Dessa carta aqui Vamos lá Vamos Aqui tabelaram tá Ó O mesmo cara Você já vê que é o mesmo cara Pelo tempo ali que tá a carta ó A de 390 já foi embora Então tá vendendo tá 390 já não tem 400 ficou E é isso daí Ok Então manos Dá pra Comprar uma cartinha Dessa daí Certo ou não Deixa eu dar Uma olhada nesse Tots aqui Ó Já tem a outra aqui E tal É Deixa eu ver Essa aqui Eita danado hein 102 estão dando ali Olha 800 Mas tá lá É manos Dá pra dar uma olhada aqui né Ficar esperto com essas cartinhas aí Aí depende muito do filtro que vocês vão fazer Lembra que eu passei ontem Passei isso daqui pra vocês né Ó Filtro aberto aqui E aí vocês vão tentar Localizar as melhores cartas aqui Lógico que esse filtro Buscando uma 8, 6 pra cima Cautela sempre Nas cartinhas aí da Libertadores Que demora um pouco pra vender Tá Não digo agora Digo após 35 dias aí Elas demoram um pouquinho mais pra vender Quais que eu tô pegando mais aqui Vou falar pra vocês ó Vamos só filtrar melhor aqui Pra não ficar muito tempo lá Nessas passagens aqui Isso eu sempre vou lá nos 59 minutinhos tá Então já vou passando aqui ó Ó lá Tá vendo ó Opa Vamos passando aqui Lá nos 59 Próximo nos 59 tá Já vou passar uma lista nominal aqui pra vocês Fica até mais fácil aqui O valor que a gente tá comprando tá E a gente pretende vender Bem mais caro mais pra frente ó 12 mil não vou comprar Porque ela sai mais barato tá 10 e 500 As azuis ali também Essa aqui ó 10 e pouco também tá Então não vamos comprar Opa Agora tá chegando próximo ó Esse aqui tem que comprar mais barato 12 já tá Tô achando caro Aqui mais barato também Ó 11 e pouco 11 abaixo disso bom Ó caro tá Já dá Ó vamos ver esse aqui Ó vamos pegar Vou pegar esse talisco aqui O 85 Vou pegar por 11 Dá pra pegar mais barato Dá pra pegar mais barato tá Então vamos lá Esse aqui 10 e 250 tá No lance Aqui ó Mesma coisa 10 e 250 Ó mesma coisa tá Até 10 e 500 tô pegando Aqui não 10 e 250 tá Tem saído barato Ó isso aqui Mesma coisa 10 e 500 10 e 250 Menos que isso Mesma coisa 8 e 4 Esse aqui ó É uma 8 e 3 Porém 10 e 250 Tô pegando algumas Né Algumas Ó 11 já não 10 e pouco Todas os CLs aqui É o sério Ó Ó Mesma coisa pessoal Ó 10 e pouco tá 10 e 500 Essa aqui também E aparece ó Ó vamos ver Ó 10 e pouco Vamos dar 10 e 500 nela aqui Tá Ó 10 e 250 É o ideal Esse é o ideal Ó Tá vendo Isso sai demais Quer esnaipar 10 e 500 Esnaipando tá É uma 8 e 4 aqui Ó Ó mais aqui Olha quantos lanços nós temos Quantos lanços nós temos Ó 8 e 4 Então a gente pode dar Opa Ó Né Essa aqui Essa já não Opa Tá Já viram 10 e 250 Lance Tá Vem sendo aí Qual que é a outra aqui Essa do hurt Essa sempre aumenta também Então 10 e 250 7 minutos Tranquilo 10 e 500 Compra 10 e 500 Abaixo disso 10 e 250 11 Olha Ela pode subir Aqui Daqui 40 dias Mas Quer um lucro maior Pela espera que vocês vão ter Peregrina maior Aí mais Né E tenta dar aqui Uns 10 e 250 10 e 500 no máximo Beleza É um 8 e 4 aí Tá Tem mais aqui Ó Não Show de bola Bom Compramos algumas Temos várias outras Que a gente comprou aqui Tá Ó Comprando bem barato Só pessoal Devo ter aqui Vamos dar uma olhada Devo ter aqui Alguma Alguma captura Que a gente fez Só pra ilustrar Mesmo pra vocês Aqui Pra vocês terem Uma base aí Do que tá sendo comprado E por quanto A gente tá comprando Legal Pessoal Valeu pelo like aí Pessoal que tá assistindo Aqui agora Deixa aquele like maroto Tá Pessoal que é do grupo aí Vamos estourar esse like aí Também Valeu Show de bola Nosso grupo lá É só pra ajudar mesmo É cobrado Não é nada É gratuito Pode entrar lá É um grupo Por que que Não abre o grupo Acho que nem dá pra abrir É como se fosse um canal Mas vamos supor Que eu abrisse Eu não gosto daquelas mensagens Que corta um pouco O raciocínio do grupo Ali é só postagem É direta Postagem massiva De trade 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 Só trade Não tem piada Não tem negócio Bom dia Não sei o que Tudo bem Não É trade O que que tá valendo O que que tá Quanto tá comprando Por quanto tá comprando O que que tá comprando O que que tá valendo Qual o filtro massivo Agora É isso Então por isso que eu não deixo aberto Porque eu já vi vários grupos Que o pessoal fica postando Coisas assim Que as vezes é fora do normal Aí entra uma discussão E é muita gente Que a gente tá buscando Naquele grupo ali Tá Então deixa só Uma via só Por hora Depois a gente pode até Abrir um outro Tá Mas deixa esse aqui Dessa maneira como está Só pra gente passar As dicas mesmo Pra vocês Ali vai ser Só Quem gosta de receber dicas Por isso que eu falo Pode ativar o sininho Porque tem com a notificação Lá Pode ativar Porque ali não vai ter piada Não vai ter imagem Não É sempre coisa de lucro Pra lucrar Legal Show de bola Bom Ou alguma dica Que o pessoal me passa No twitter E aí eu faço o teste Vejo se tá valendo E já jogo pra vocês Por isso que vale dar dica Tanto pra xbox PC e playstation Todo mundo que joga Nessas plataformas Passa a dica pra mim Eu já passo lá pra vocês Certinho Tranquilos Show de bola Manos Então vamos ver aqui Aqui vocês já viram Que a gente conseguiu vender Essa daqui Vocês já viram os vendidos Ah esse é o vendido Praticamente esse é o vendido Deixa eu ver se eu tenho O comprado aqui Pra vocês verem Por quanto eu Paguei aqui Deixa eu ver aqui Aqui outro Ah tá aqui Pronto Aqui foi o comprado Ah lá 10 750 Tá saindo muito Dos plots 10 750 Tá E aí já vendemos Agora 14 500 Agora não Vamos ver aqui Foi a noite Deixa eu ver aqui Faz 11 horas Tá lá 11 horas aqui Do vendido Tá Compramos aqui A 12 horas Uma hora antes E já vendemos Uma hora depois Estava vendido Traorei a mesma coisa Aqui ó Aqui comprado Deixa eu ver se comprado Aqui é o 8 6 Olha lá Comprei por 12 Ah vocês viram lá Ih já vendeu Nós vendemos Ah não Coloquei pra vender Lá pro 14 Ele fica mais caro Mais pra frente Tá Que eu tô já lançando Algumas Pra ver se já tá vendendo Outras já estão vendendo Tá Essas azuis assim Baratinho também Olha lá Tá 12 mil 8 6 Então qualquer 8 6 aqui Especial Abaixo de 12 Eu tô comprando Tá Então menos Algumas ali Da Libertadores Eu tô comprando Mais barato ainda Quer ver ó Porque ela demora Um pouquinho Pra vender alguma coisa Vamos ver O que que foi Vamos ver O que que foi Aqui ó Eu acho que foi Do Hurt Ou foi essa aqui Ah Foi uma dessas aqui Manos Olha lá Quando vai chegando Como tem muita carta Quando vai chegando No finalzinho Dos 50 segundinhos Só pra fechar Já vende Então vê no começo Aí acho que foi Essa daqui Que vendeu ó Tá Olha só Você encontra o Nandes Por 10 e pouco Aqui ó Vamos ver se a gente consegue Achar ele aqui No filtro Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui Que eu não fiz ele direto Aqui Eu fiz naquela Dica nossa lá Ah pronto Vamos ver aqui Ah Vamos ver aqui 13 Ó Olha como já tem Olha só Manos 11 Quer ver o 10 e pouco Ó 10 Ó Vou comprar Mano Vou comprar aqui Ó Quer dizer Já tá vendendo Tá Lógico Você pode dar um lance Também Você pode dar um lance Ali ó 10 250 Vamos ver se Ó 10 Vamos dar 10 Vamos dar 10 e 500 Nela aqui 3 minutos Né Vocês viram que já vendeu Ali ó Tá vendo ó O cara tá dando isso aqui Aparentemente É uma transferência Aparentemente Tá Então quem garante Que lá na frente Não vão precisar Não vão precisar também Não vão precisar também De uma carta dessa Que chega Acho que 80 mil coins Deixa eu ver Ela bate 80 mil coins Se não me engano Tá 80 mil Então lógico É Ó 10 e 250 Vamos dar aqui também Tá Ó 10 e 250 Manos Show de bola Carta que chama atenção Aqui Tá Não tem erro 10 e 250 Tá Não mais que isso Beleza manos Show de bola Essa é uma das Né Eu peguei lá Duas 10 e 750 Tranquilo Uma eu já vendi até É Por 13 e pouco Quer dizer Então Se já está vendendo agora Ó Os caras já estão comprando Imaginemos Lá na frente Né Bom Deixa eu mostrar aqui Vamos ver os lanças Se nós vencemos aqui Se nós já vencemos alguns Deixa eu dar Ó Tá vendo Olha só Isso que eu queria mostrar pra vocês Tá As libertadores 8 e 6 Essas aqui eu estou pegando Super barato Essa aqui especificamente Ela está muito barato 10 e pouco Ninguém está disputando com você Até 10 e 750 Tá bom Tá Ó 10 e 500 3 minutos Vamos dar Opa Vamos dar aqui ó Né Vamos lá Tem mais Ó 10 e 500 Vamos dar aqui Ó Estão tirando lá Não tem importância Faz a sua parte Tá Dá o lance E deixa Vamos lá Ó Dá mais uma aqui ó 11 minutos Uma outra você vai vencer Né Estamos gravando cedo ainda Então ainda dá pra vencer Comprou Dá pra comprar no compre Também Tá Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver aqui ó E erros Vamos lá Vamos nele aqui Só pra gente Ver como é que ele está valendo aqui É só pra te ajudar a raciocinar Tá pessoal É Ó Esse mesmo ó Vamos lá Quero comprar até mais ou menos 10 e 750 11 Ó Ele não tem Ó 12 Tá Vamos colocar aqui 12 Não vamos comprar Porque olha Na venda 12 já está vendendo Mas eu não vou Então a gente vai tentar comprar aqui ó Abaixo de 11 Tá 10 E 500 No máximo estourando 10 750 Tá bom Olha que a gente já está no lucro agora Já ganhamos duas por 10 e pouco Tá Então isso no lance Isso no lance Lógico Estão tirando alguns lances Não tem importância Tá Smalling Mesma coisa 10 250 Não mais que isso Tá 10 250 Tem mais Tem Ó 10 500 Dou Eu não dou Tá Lógico Comprei algumas aqui Comprei algumas Duas Três Tá No máximo Mas em sua maioria Se eu for passar 3 de pra vocês 10 250 Lance Tá Ah Eu quero dar 10 e 500 Porque eu sei que ele valoriza Ele valoriza Tá Mais pra frente Bem mais pra frente Então 10 e 500 Dá pra isso na IPA Né 10 e 500 Não mais que isso Tá 1 8 3 Não dá mais que isso Já o Arnaltovich Sim 10 e 500 Máximo Então 10 e 250 É o ideal É O máximo 10 e 500 Tá bom Ó Olha só Olha quantas 8 4 A gente venceu Tá Então Manos Não tem erro Não tem erro Tá Ganhamos do Hurt Também 10 e 250 Ó Tão perdendo essa aqui 11 e pouco Dou nela Vale a pena Mas eu não vou dar Tá Não vou dar Porque eu sei que Vence mais barato Certinho Ó Tão tirando aqui 10 11 dou Não Então vamos tirar Mas vale Tá Daqui a pouco Daqui a um tempo Aí Dá pra vender 10 e 750 Vamos dar Vai Aqui por enquanto Estamos vencendo Beleza Manos Vou jogar Vou jogar tudo Pra lá Que nós Vencemos E vamos Só Dar um Sniper Aqui Só pra vocês Verem uma outra Carta Então todas Essas foram As que eu comprei Aqui por hora Tá Lógico Ó Mandei tudo No meu Clube Lá No meu clube Lá Ó Essa daqui Ó 10 e pouco Também Sempre saindo Barato Tá Mesma coisa Essa aqui Né Ó Outra que tá saindo Demais Eu vejo que Eu vejo que Esse cara Lembra o Queira do Corinthians Eu vejo que Essas cartas aqui Conforme elas vão Saindo mais E mais Eu sei que Lá na frente Vai Ou pode ter Algum DME Ó Ó Saíram duas aqui 11 e 500 Tá Saíram duas Beleza Eu sei que ela sai 10 e pouco Aí sim dá pra comprar Pode ver que tem Lança me tirando aqui Ó 11 Eu já não vou querer Tá Mas poderia Comprar aqui Então se ficar Consegue comprar Tá pessoal 10 e pouco Ali Quase 11 Tá Ou 11 no máximo Ali Acho 10 e 750 Dá pra pegar Tá Lança Se eu consigo vencer O que eu tava falando Essas cartas todas aqui Vai ter uma limpa Aí no mercado Mais pra frente Tá Então Ou é algum desafio De montagem de elenco Ou É Realmente elas vão É Valorizar De tempo em tempo Eu sei que daqui 35 dias Essas cartas vão valorizar Beleza Então Dá pra vocês Fazer um investimento Aí Esquecer Esquecer Só que seu cemitério Vai ficar lotado Então Vamos com cautela Com calma E sempre comprando Na baixa Aí Legal Sempre O mais barato Possível A cuna Bom também Vamos dar uma olhada Aqui nesse aqui Que tem saído Bastante Ó Ó Do Hurt Vamos colocar aqui Vamos ver aqui Ó 11 Ó 11 já tem Ó Tem Ó 10 Olha só Tem várias 10 650 Podemos pegar Porém 10 e 500 Sempre sai também Então dá pra pegar também Tá No lance Beleza 10 250 Sempre tem Aí você faz aqui Ó 10 250 Pegou Ó Tem uma escondida aqui 10 500 Ó 10 250 Tá Mais aqui Ó Vamos lá Ó Mais aqui Essa carta Essa carta chegou a bater 17 18 mil coins Aqui Isso logo depois que saiu da seleção da semana Uma semana depois Pulou uma semana Outra semana já tava isso aí Tá Eu lembro que quando saiu Eu falei pra vocês Né Eu falei Era de manhã Eu lembro muito bem Tá aí Tá no vídeo aí Tá no canal aí Tá Ó Uma outra carta aqui Que o pessoal não tá dando nada E tá saindo Tá saindo demais aqui Ó Vamos ver aqui Ó É esse mesmo Ó Vamos ver por quanto a gente consegue comprar ela aqui 10 Tem 11 Ó 10 Ó Tem uma de 11 aqui Ó Tá Eu sei que ela sai Mais barato Opa A gente vem aqui Ó Opa Vamos ver 10 500 Tem uma aqui 10 500 Boa nacionalidade Pessoal É Bom time Tá Então Manos Com certeza É uma carta Que lá na frente Você vai conseguir vender mais caro Tá Quem é mais caro Mano Com lucro Tá Independente se é muito mais caro Ou menos mais caro Mas é com lucro Um lucro bom aí Tá Ela deve bater mais de 14 mil aqui Dependendo do momento ali Mais Tá Então É Acho que vale muito a pena Dar uma olhada Nessas cartas Outra que tá saindo demais Mas que vai ter alguma coisa Para limpar essas cartas aqui Ó É Ó Isso aqui ó Tá Show Show de bola Ó 10 Opa Ó 10 500 Já vou pegar Tá vendo Essa daqui tá saindo tanto Que dá até para comprar Ó 10 500 Aqui também No lance Ó lá Vamos dar 10 500 aqui também Não mais que isso Tá O ideal 10 250 Ó lá 10 Vamos lá 10 500 E tá bom Isso pela nacionalidade Tá Mas ó 10 500 É um 8 4 A procura vai ser boa Também Beleza manos Dá para comprar aqui também Vocês viram que eu comprei uma ali Tem 8 5 Tem 8 5 8 6 Né Ó Vamos ver aqui Vamos voltar na 8 6 aqui Só para a gente Fechar Bergwin Ó Só no snipe Vamos lá Essa tem Essa aqui ó Tem que escolher aqui Eu acho Pronto Deixa eu ver 15 é muito alto Vamos baixar mais 12 Não tem Ó 12 aqui ó Já não tem Tá Ó 13 né Acabou de sair Não compre Porque eu sei que ela sai mais barato Tá bom pessoal Ela sai mais barato Ó 11 Essa eu vou dar 11.500 Aqui ó Essa 8.600 11.500 Tá muito bem Tá Se a gente vencer É o ideal Tá Ou snipe Acabou de sair mais uma Não Mas a gente pode snipe Aqui Tá Abaixo de 12 Lembra que eu falei Estamos pegando Abaixo de 12 Então ó Vamos tentar snipe Aqui Como está saindo bastante E Estamos apenas no No segundo Time aí Do nosso Desse evento Né Então Com certeza Dá pra fazer Muitas Coins Aqui Com Estas Cartas Tá Uma que está saindo Arnautovic Vocês já viram O Abraham Vamos dar uma olhada Aqui nessa daqui Ó Vamos ver se a gente consegue Achar ela Ah Peraí Isso Agora sim Deixa eu ver aqui Não Agora eu não sei Qual que é ele Mas vamos lá Tami é isso aqui Vamos aqui ó É Vamos ver aqui Ele é do Chelsea Né 13 já está caro Pra ele aqui Excluindo aqui ó Vamos excluir aqui 10 e pouco Tá Ó Pronto Então 10 e 750 Opa Olha lá ó Ó Olha quantas tem Tá Olha quantas tem 10 e 500 Tá Então uma carta aqui Mano Show de bola Tá Eu já vou fazer a limpa aqui Tá ó Então dá pra fazer Um investimento aqui Já Olhando lá na frente Manos Boa liga Bom time Uma carta bem procurada aí E que dá pra fazer Umas coisas legais aqui Beleza Olha como já está barato 10, 11, 12 Se eu vender por 12 e 500 Que eu sei que ela fique mais cara Ou fica mais cara Mas se eu vender por 12 e 500 Cada uma delas já está no lucro Tá bom Lucro Qual é o lucro Ai eu apertei errado aqui Devei ter comprado mais ali Qual é o lucro Lucro É Pra eu angariar coins Pra eu fazer live doando pra vocês Não é isso Só isso Tá Nada mais Lógico que vocês vão tentar pegar no 10 e 250 Aqui ó 10 e 500 Não Ó 10 e 250 Ó Vamos lá Ó Tem mais uma lá 10 e 250 Tá Então aqui dá pra comprando Ó 10 e 500 Dá pra comprar né Lógico que essa livezinha que a gente vai fazer doando coins Manos É Que que eu vou falar É Quando a gente bater no YouTube aqui Se nós chegarmos a 60 mil seguidores Tá E tem que chegar logo Senão nem vai dar pra fazer Tranquilos Então vamos tentar compartilhar né Com os nossos amigos aí Tudo mais Que a gente consegue ir lá Bom Que que nós vencemos aqui Então ó 10 e 250 Mais uma aqui Mais uma aqui Tão perdendo essa aqui 11 eu vou deixar Porque essa consegue comprar mais barato Tá bom Que mais Ó Vamos deixar É uma carta muito boa Tá Nacionalidade boa Ó Compramos algumas aqui Legais Show de bola Joga pra lá E é isso aí mano Eu acho que dá pra A gente fazer algumas coins aí Nesses investimentos A longo prazo Né E Mas a gente tem paciência A gente espera lá Enquanto isso Voltemos aqui No nosso É No nosso Mart Mart Ó Ah Falar nisso Essas cartas aqui Estão saindo baratos também Já falei pra vocês ontem Né Ó Cartinha aqui Já tá 3 e pouco Deixa eu ver aqui 3 Ó 3 e Ó 3 e 800 3 e 800 Ó Mas ó Ó o lance lá Tem lances bons aqui Tá Tem lances muito bons Que eu venci Ó 1.700 Eu venci uma Por 900 Ó 2 e Ó Já saiu lá 3 e 800 Já saiu uma de 2 Vocês viram Quando eu saí aqui 2 e pouco Ó Ó Já dá pra vender Por 3 e 800 Aqui Tá Eu comprei por 700 Por 900 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se eu consigo achar Acho que tá lá no final Aqui ó Deixa eu ver aqui Ó 3 e 400 Não Mas ó 900 Tá vendo ó 900 comprado aqui Beleza Então já dá pra fazer um lucro Muito bom Com essa carta aqui Tá bom A outra a gente já vende Um pouquinho mais caro 3 e 400 Deixa eu ver quanto que ela tá agora 3 e 900 Né 3 e 800 Ó 3 Mais uma de 3 e 400 Logo vai embora Tá Tá 3 e Ó 1 3 e 100 Tá 3 e 800 Agora Dá pra sniper Agora tá Dá pra sniper aqui ó Já 3 e 400 ainda tá aí Logo ela vai embora Tá Já foi Então 3 e 800 Manos Por hora Opa Saiu uma de 3 e 800 3 horas aqui Mentira que logo ela vai embora Tá A gente pode até baixar aqui Ó Sniper 3 e 500 Então comprou Vendeu Comprou Vendeu Comprou Vendeu Você vai tá no lucro Muito bom Tá bom É uma das cartas boas aqui Acompanhem Tá Vamos lá no nosso Martial agora Só pra ver Quantas tem aqui agora Bate 10 Né Deixa eu ver aqui Ó Tem um lance É duvido O cara Chegar no lance ali De mil e pouco Nada mano Logo ela tá vendendo Vende 10 mil coins Seria o máximo dela Né E aí a gente buscando Aqui 7 6 mil coins Tá Comprou 5 mil Sai bastante Ó A outra de 10 Já foi Né Então já era o lance Do cabra Comprando aqui 5 e pouco 6 já dá pra vender Tá Eu não vou ficar Muito tempo aqui Pra não dar Um banzinho Aqui no nosso Sniper Aqui É Mas Tá top Essa carta aqui Outra Que tá bom Tá Vou até ver Essa carta aqui Ó Que é uma outra Que tava em falta Ali Agora já tem Ó Tá 15 mil Ali Rapaz Eu tenho uma carta Dessa comprada Hein Vamos ver aqui O mínimo dela Aqui Quanto que tá Bom pra isso Na IPA também Tá pessoal Deixa eu ver o mínimo Dela aqui 15 não tem 16 16 18 Ó Acabou de sair 18 Não confio Vamos lá No 19 250 Ó É 19 já tem bastante Então vamos ver 18 mesmo E 750 É isso mesmo 18500 Mano Pra vender agora 18500 Ó Tá Então Sniper Aqui com certeza Você consegue um lucro bom Também Viu manos Tá Eu é que não vou comprar Porque eu tenho Muitas lá Já compradas E ela pode se esconder Né Depois pra achar Pra vender agora É um pouco mais difícil Então ó E eu tô no foco Nas especiais lá Mas isso aqui Tá bom pra caramba Hein Ó 15 não Ó 15 tá um lucro legal Também Ó 12 Né É aquilo É Eu acho que eu vou dar Esse lance aqui Vai Opa Vou dar um 15 aqui Tá marcada essa Vou dar aqui também Pra vender agora Hein Aí eu vou ter que abrir O companion Se eu vencer no lance E liberar lá Ó Aqui eu não devo vencer Mas eu vou deixar 8300 Show de bola Uma ouro já foi Seria 18 750 Né 18500 Vamos ver se a gente consegue Uma aqui Vamos lá Eu acho que é isso Manos Já 36 minutos Acho que tá bom Por hora Tá É Vamos ver aqui Quem já venceu aqui Ó Vencemos mais duas Aqui da libertas Ó Perdemos um desse Tudo bem Tudo bem também Aqui Compensa dar 11 Nesse Tá tranquilo Opa Vamos dar mais um Nesse aqui Ó Tão tirando aqui Hein Do hurt Isso tá bom Ó Já vencemos duas Isso aqui tá fácil Vencer Tá Assim como tá fácil Vencer É um pouco mais difícil Vender Mas Uma 8 8 meia Tá Pegando aqui 10 750 Manos Tá no lucro Muito bom Né Então Quem tiver coins Aí suficientes Pra E tempo Né Pra investir Digo paciência Né De esperar Já dá pra fazer um lucro legal Eu já lanço algumas Né Vendeu Eu já libero Já faço com outras Bom Vencemos uma de 11 Ali E é isso aí Então tá fácil Beleza Conto com o like De vocês aí Conto com o apoio De sempre De vocês aí Compartilhem Pra gente chegar logo Nos 60 mil seguidores Faltam bem pouquinhos Tá Venham pro nosso grupo Do Telegram Sempre que tiver dica Agora mesmo Vou tentar lançar Mais algumas coisas Lá pra vocês No nosso grupinho Tá Que já Somos mais ou menos Somos mais ou menos Mil pessoas Já Praticamente mil pessoas Né Então Chega mais Siga no Twitter E é isso aí Manos Vamos lucrar Tá fácil Tá barato E tá no momento De investir Vamos investir Um abraço Tchau